A paz do Senhor, meus amados, quem está feliz diga a glória a Deus. Eu agradeço, eu estava falando ali para os meus companheiros, o presbítero irmão Aldo, já evangelista não, evangelista, quase pastor, pastor Jean, pastor José Pereira, eu estava falando, eu vim para ouvir uma palavra, mas Deus tem os seus caminhos. E bom, de surpresa sim, mas despreparado não. Então, tem uma palavra para os nossos corações. Amém queridos, quem trouxe Bíblia diga a glória a Deus, quem não trouxe diga a misericórdia. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, lá no segundo livro da Bíblia. Uma passagem muito conhecida. Bom, talvez você já tenha ouvido falar desta palavra, pregação, desse texto, talvez centenas de vezes. O pastor Zilmar já deve ter ouvido, com certeza, dezenas, centenas de vezes, pela sua grande experiência ministerial. Mas, a palavra de Deus renova-se a cada dia e a cada momento. E lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1, diz-nos a Bíblia assim. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso 1, todos quanto encontraram, digam amém. Apacentava Moisés, o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Diga, a sarça ardia, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá, e verei esta estranha visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui, continuou Deus, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, diga, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, repita, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, diga, e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, esta é a grande realidade da humanidade, diante de um Deus transcendental, todo poderoso. É impossível olhá-lo, contemplá-lo, e principalmente examiná-lo, é impossível. Moisés tampa o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E diz ainda a Bíblia Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. E conheço os seus sofrimentos, por isso desci, para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa. Para uma terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Efeu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Podem sentar queridos, adorando a Deus, glorificando ao Senhor nosso Deus. Aquele dó maior, meu amigo, diz assim, olha. Olha esse dó maior Samuel Samuel trabalhou com nós na rádio, o que? Uns 40 anos? É, 4 anos Nada me separa deste amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou Me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu E que nada vai Confesso 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 que eu Não vou Deixar E que nada vai Tirar Eu acho que essa é a realidade De cada um de nós aqui nesta noite, não é verdade? Quem tem Deus na sua vida, diga glória a Deus Mas outrora Mas outrora, eu particularmente na cidade de Tubarão, o irmão Pedro Zerede Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Eu Pelos bares eu vivia Tocando e cantando Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando o dia chegando ao fim Eu estava sozinho no quarto Em meu caminho brilhou a luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Levante a sua mão E eu que era ovelha E eu que era ovelha Hoje tenho nova vida Levante bem alto a sua mão E cante bem forte Nada me separa deste amor Samuel tá bom no teclado, hein? Nada vai tirar Jesus de mim Bem alto assim, ó Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou me alegrar Glória Por ter esse caminho a seguir Confesso Bem alto Confesso que eu E que nada vai tirar De novo, bem forte Confesso que eu Não vou deixar E que nada vai tirar Segure na mão De quem está do seu lado Aí sentadinho mesmo É Jesus segurando Da tua mão É Jesus segurando Da tua mão E te dizendo Eu não te deixo Eu não vou te largar Oh glória Fica firme Diga para esse irmão Não deixe Jesus Por nada Aconteça o que acontecer Levi Não deixe Jesus Por nada Aleluia Oh glória Oh glória a Deus Quem tem glória Diga glória Quem tem aleluia Diga aleluia Adore a Deus Porque essa noite É a tua noite Senhor te trouxe aqui Para mudar A tua história Irmãos Eu quero falar Rapidinho aqui Sobre Algumas ações De Deus Em prol Da nossa vida É interessante Essa experiência De Moisés É maravilhosa Essa experiência De Moisés Vocês conhecem A história De Moisés Desde o seu nascimento Desde a perseguição Que havia Com as crianças Hebreias No Egito Eles matavam Principalmente Se fosse menino E vocês sabem Que Joquebede Pegou Moisés Depois de três meses Sem poder Ocultá-lo mais Olha o desespero De uma mãe E ela não sabendo Mais o que fazer Na verdade Não tinha mais O que fazer Joquebede Pega aquela criança Coloca dentro De uma canastinha De um cestinho E coloca As margens Do rio Nilo E permite Que a maré Que as correntes Levem O pequeno Moisés Na verdade Deus está no controle De toda a história Da humanidade Diga-se Deus Está no controle De toda a história Da humanidade Não há nada Que escape Ao controle De Deus Ele está no controle Da minha Da tua vida Coisas boas E ruins Acontece E acontecerão Mas Deus Jamais Perderá O controle Da sua vida Da minha vida Da nossa vida Ele olha Ele olha Para nós Com seu olhar De misericórdia De bondade De amor E Deus Olhou para Moisés E escolheu Moisés As águas As águas levaram Moisés Mas Deus É o dono Das águas É Deus Quem coordena As correntes Dos mares Dos rios Oh Aleluia Tudo está Sob o controle De Deus E eu concordo Com aquela frase Com aquele ditado Que meu pai Dizia Jorge Não cai Uma folha De uma árvore Se não For pela Permissão De Deus E é verdade Uma folha De árvore Que cai Cai Sob a consciência E a permissão De Deus Então Tudo o que aconteceu Na tua vida Estava sob o controle De Deus Até mesmo As aflições As dores As perdas As fraquezas As debilidades Deus permite Para nos ensinar Que Ele Cuida de nós Quem sabe Que Deus Cuida de você Na verdade Queridos A razão De estarmos Aqui nesta noite Pastor Otávio Santos É o fato De Deus Ter cuidado De nós É o fato De Deus Ter nos olhado Com o seu olhar De misericórdia E ter falado Eu vou te dar Uma nova oportunidade Eu vou abrir Uma porta Para você Eu vou te curar Eu vou te tirar Desta situação Eu vou te levantar Desta crise Aleluia Eu vou te colocar Num patamar Para que o meu nome Seja glorificado E todos olhem E veem E glorifiquem E digam Grandes coisas Fez o Senhor Por ele Sabe Meus amados Deus permitiu Que Moisés Saísse Temporariamente Do regaço De sua mãe Diga assim As provas Elas são temporárias Se você souber Administrar as provas Você vai ver Que elas são Temporárias Nenhuma prova É permanente Nenhuma prova Ela vem Para reprovar Na verdade As provas Elas vêm Para nos aprovar Olha Todos nós É que passamos Pelo primário Não é verdade Não pegamos O primeiro diploma Do primário Depois não pegamos O diploma Do Primeiro grau Não foi assim Olha as provas Que você passou Depois você pegou O diploma Do segundo grau Não foi assim Depois você pegou Um diploma De um curso superior Não foi assim Depois você pegou Um diploma De pós-graduação Não é assim É passando Pelas provas Que você Aprovado Agora você Não pode Desanimar A causa Das provas Que virão Porque as provas São inevitáveis Mas maior Que as provas É Deus Que está Na tua vida Na minha vida Na nossa vida Ela vem Mas ela vai passar Porque Deus É maior Que todas As provas Diga bem forte O meu Deus É maior Que todas As provas Agora eu quero Que você olhe Para esse irmão Que está do seu lado Olha a prova Que esse homem Está passando Esse homem Não deu um sorriso Ainda Esse homem Ainda não disse Um glória a Deus Essa mulher Não deu um sorriso Ainda Essa mulher Não disse Um aleluia Mas volte Para ela E para ele Diga Pode glorificar Porque a tua vitória Chega Nesta noite Oh glória Oh glória Porque dele E por ele Para ele São todas as coisas Nós somos dele Porque dele E por ele Para ele São todas as coisas Diga assim Eu sou de Deus A ele A ele A glória Para sempre Joquebede Fica na abelha Do rio O coração De mãe É tremendo Pastor Zimar Eu era bem Garotinho Pequeninho Bem mais jovem Do que agora Eu lembro-me Quando Um carro Da polícia Militar Foi prender Um jovem Vizinho nosso E quando A polícia Pegou o jovem A mãe se colocou Entre a polícia E o jovem E o policial Disse Senhora Saia Senão eu vou levar A senhora Presa também Ela disse Meu filho Você pode até Me matar Eu estou disposta A derramar A última gota Do meu sangue Pelo meu filho Agora imagine O coração De uma mãe Colocando Seu filho Dentro De uma cestinha E deixando Que a água Levasse Pensa na dor De Joquebede Pensa na prova De Joquebede Pensa na angústia De Joquebede Mas sabe que Em um determinado Momento Eu tenho certeza Que o Espírito Santo Veio e falou A Joquebede Descansa O teu coração Eu estou no controle De tudo De repente Uma pequena menina Chamada Miriam Ela não desiste De Moisés As águas Começam a levar O pequeno cesto E Miriam Vai correndo Pela beirada Do rio Olhando Observando Aonde esse cesto Iria parar A menina Acreditava Que de uma forma Ou de outra Moisés Seria salvo Sabe irmãos Às vezes Nós aprendemos Com pessoas Que nem imaginemos Que elas Têm algo Para oferecer Sabe Pastor Zilmar Aí uma Numa tarde Aqui no rádio No programa Eu creio milagres Uma irmã Mandou uma mensagem Para mim Num áudio Dizendo Pastor Jorge Confia em Deus Só isso Eu estava ali Orando E orando Por muitas pessoas E de repente Chega esse áudio Coloca uma música E vou ouvir o áudio E o áudio Só dizia Pastor Jorge Confia em Deus E aquela palavra Entrou como uma flecha No meu coração E ali sozinho Dentro daquele estúdio Porque às 17h30 Não tem mais ninguém Ali comigo A não ser Deus Eu faço técnica E faço a locução Mas ali Naquele momento Com aquele áudio Deus veio De uma forma Maravilhosa E tocou No meu ser Dizendo Eu estou No controle Da tua vida Acredite Olamandarai Lecou De freide Remai Miriam corre E começa A ver Que o cesto Se direciona Para um lado Aonde era Um lugar Reservado Era uma praia Particular De faraó Ali não tinha escravos Era só Era aquela praia Particular Como temos aqui Tem praia lá Em Laguna Na praia do Gi Que é Exclusivamente De um grande hotel Para entrar na praia Tem que entrar no hotel E passar Pelo Uma pontezinha Que vai te levar Na praia Senão tu não chega lá É difícil Aquela Aquela praia Era de faraó E de seus descendentes Mas Deus Tinha um projeto E a cesta Chega até Aonde era Um lugar Reservado E justamente No momento Parece uma Coincidência A filha De faraó Sai para Banhar-se E o cestinho Está chegando Que coincidência Não é verdade? Não, não é coincidência É Deus Entrando com Providências Diga assim Não existe Coincidências No reino De Deus Aquele livramento Não foi coincidência Teve um irmão Lá em Tubarão Que passou Por um momento Difícil Estava dirigindo Seu carro Na BR Um caminhão Cortou a frente dele E ele estava Indo para o culto Ele manobrou E foi lá E voltou E voltou de novo E conseguiu Controlar o carro E quando chegou No culto Antes de entrar Na igreja Ele disse para os amigos Está vendo o braço Aqui do José E quando ele entra Na igreja Deus usa Uma profetiza Dizendo Meu filho Estás vivo Porque eu Segurei Aquele Automóvel Eu estava Contigo Não existe Coincidências Tudo é providência De Deus Na sua vida Você está aqui Nesta noite Porque é providência De Deus Na sua vida E eu Profetizo O milagre De Deus Nesta noite Para a glória Do nome dele Quem crê Diga glória A Deus Ela sai Para banhar Se no mesmo Istante Em que O cesto Está se aproximando Oh Deus Grande Porque dele E por ele E para ele São todas As coisas Ela olha E vê aquele cesto E o cesto Chega perto dela E ela olha Para dentro do cesto E diz Uma criança Um menino E ele chorava E o coração dela Condoeu-se Pela vida De Moisés Quando ela Olha para o menino Deus coloca No coração dela Uma compaixão Por aquela criança E quando Deus age Irmão Não tem coração Duro não Tá Não tem essa Ah o coração É duro demais É duro até Deus tocar Quando Deus toca Deus quebra Quando Deus toca Deus muda E Deus toca No coração Daquela mulher E ela fica Piedada Compassiva A situação De Moisés Ela disse Como eu posso fazer Para ajudar Essa criança Nesse meio tempo Miriam Chega e diz É realmente É o menino Dos hebreus Se a senhora quiser Eu vou lá chamar Uma hebreia Para que venha Cuidar da criança Para a senhora Meu Deus Que Deus tremendo Que Deus tremendo E entra E entra Vai lá e pega Vai lá e pega O teu filho Lá vai Joquebede E traz Moisés Nos seus braços É coincidência Queridos Ou é providência Deus Deus é o dono Deus é o dono O que Deus Ele é o dono Deus é o dono Deus é o dono Ele é o dono Ele sabia Quem era Abraão Ele sabia Quem era Isaac Ele sabia Quem era Jacó Ele sabia Quem era o Deus Todo poderoso E ele sabia E ele sabia Que de uma hora Para outra Deus iria mudar A história Daquele povo E Moisés Se precipita Nos projetos Mas era providência E ele foge Para o deserto Passa-se Quarenta anos Diga Quarenta anos Não importa Quanto tempo Passe Da promessa De Deus Na sua vida Se ele prometeu Ele vai cumprir Ele não é homem Para que minta Nem filho de homem Para que prometa E se arrependa Pode esperar Porque ele é fiel Eu vi um testemunho Eu acho que foi aqui Nesse púlpito E um pregador Que testemunhava Ele testemunhava De uma mulher Que orava Pelo seu esposo E orava Orou por 15 anos 15 anos Orou pelo Pelo seu esposo Que era um alcoólatra E numa noite Ela foi Para a igreja E ela Foi em busca De uma palavra De Deus E um conforto E passou todo o culto E ninguém Nada Ela não ouviu nada Da parte de Deus Acerca de seu esposo E ela volta Para casa Desanimada Triste E ela chega Na sua casa Dobre os seus joelhos E começa a orar Chorando O marido O marido Estava pelos bares Da vida E ela diz Senhor Eu nunca mais Vou orar Pelo meu marido É a última vez Eu desanimei Estou desistindo E ela chora muito E vai deitar Chorando O marido Chega lá Pelas tantas horas Fica deitado Do lado da cama Bêbado Sujo E ela teve Um sonho lindo Ela contava Que no sonho Veio um ser Maravilhoso Até ela E disse Vem comigo Minha filha E aquele ser A levou Para um lugar Maravilhoso Onde tinha Muitos pavilhões Imensos pavilhões E o anjo Entrou com ela Em um daqueles pavilhões E ela disse Que havia mesas Centenas Talvez milhares De mesas Lindas Maravilhosas Com taças Sobre elas Taças Milhares de taças E seres angelicais Andando De um lado Para outro Carregando Cântaros E derramava Líquido Naquelas taças E ela disse Que isso O que isso significa E o ser disse As taças Recebem as orações Dos justos Que servem ao Senhor Cada vez que alguém Começa a orar As orações São colocadas Nas taças Respectivas A elas E ela disse Que interessante E ela observou Que taças Tinha algumas gotas Alguém começou A orar Sim Alguém começou Outras taças Tinham a metade Alguém já está Na metade Do milagre E ele disse Sim Alguém já está Na metade Do milagre E ela chegou Numa determinada Taça Que estava Quase Derramando E ela disse Gritando Gritando Glória a Deus Glória a Deus Aleluia O marido Estava caído Mas bebeu horas por animais porque eles levavam os animais para pastorear e ficavam meses pastoreando fora então Moisés estava ouvindo só balidos de ovelhas e pouco contato com as pessoas e claro 40 anos sem você pegar livro você pode ser um PHD em qualquer disciplina, em qualquer profissão mas se você não se contextualizar, se você não se colocar todos os dias dentro daquilo que você aprendeu memorizando ou decorando ou relembrando, você vai esquecer o que você aprendeu e Moisés depois de 40 anos era um tartamudo, era um homem que tinha dificuldades de expressão Moisés já não se lembrava mais de todas aquelas ciências do Egito mas isso foi um problema? Não, isso foi providência quando Deus quer nos usar, Ele quebra todos os paradigmas passado e Ele faz tudo novo quando Moisés estava como tartamudo, Deus disse agora eu vou te usar e numa tarde ou numa manhã Moisés olha para um pequeno arbusto chamado sarça irmãos eu estive lá naquela região e eu pude ver o que é uma sarça quando eu estava subindo o monte Sinai eu disse para o guia, o que é a sarça? mostre-me o que é uma sarça e Ele disse eu vou te mostrar e mostrou um arbusto pequenininho mas feinho, espinhento, sem nenhuma beleza eu disse isso aí é a sarça? ele disse isso é a sarça mas do tempo de Moisés que sarça era? não, a sarça é só essa há milênios só tem esta e eu fiquei olhando e disse não, não é possível que a glória de Deus desceu em algo tão simples não é possível que a glória de Deus tenha se manifestado em algo tão inexpressível é por isso que não cabe orgulho na sua vida se você se orgulhar, acabou-se se você se achar, acabou-se se você pensar que é, acabou-se porque Deus não divide a sua glória com ninguém ele é glorificado em sarças quem vive para a glória de Deus levante a sua mão e adore a Ele oh, aleluia você é dEle e vive para Ele porque dEle e por Ele para Ele são todas as coisas porque dEle e por Ele para Ele são todas as coisas porque dEle e por Ele para Ele são todas as coisas a Ele a Ele a Ele a Ele a Ele tudo é dEle e para Ele vivemos por Ele e para Ele Moisés então olha para uma sarça diga assim uma sarça olha, eu quero que você olhe para a direita olhe bem para a direita agora uma sarsinha aí do teu lado olha para a esquerda outra sarsinha aí do teu lado são sarsinhas não é verdade irmão Miguel? olha aí para sua esposa cantora olha para ela uma sarsinha uma sarsinha não tem maior não tem melhor não tem mais grande não tem mais pequeno que história é essa? eu oro mais eu jesuo mais esquece isso por favor Deus não reparte a glória porque você ora Deus não vai repartir a glória porque você jejua Deus não vai repartir a glória porque você é mais bonito porque você é mais rico é mais alto mais gordo Deus não reparte a sua glória a glória dele manifesta-se em sarsinhas eu lidei com um empresário quando eu estava pastoreando a Nova Camboriú um empresário de balneário que um dia ele chegou para mim e disse pastor Jorge eu recebi agora uma causa antiga isso já faz tempo irmãos eu recebi agora uma causa antiga de um milhão e oitocentos mil me botou a mão assim na cabeça e disse eu não sei o que é que eu vou fazer com esse dinheiro sério eu não sei o que é que eu vou fazer com esse dinheiro me ajude em oração para que eu possa aplicar bem eu disse bom eu sou uma boa aplicação ele disse não é desse jeito mas ele deu um dízimo muito grande até mas não importa o que você tem para Deus é se você tem um milhão de reais ou tem um real agora não tem diferença para Deus Deus não está preocupado com a sua conta bancária não é a sua conta bancária que vai herdar o reino não é a sua conta bancária você não vai levar dinheiro para Nova Jerusalém até porque lá não tem no que gastar tudo lá é muito rico tudo lá é muito poderoso lá você anda nas ruas de ouro seu dinheiro não serve para nada menos irmão menos tá se você tem alguma coisinha diz é dele é por ele é para ele conseguiu um curso superior tem um canudinho irmão Tavim como o senhor tem lá na sua casa é dele não é verdade é para ele o que resolve um canudo na minha mão sem a glória de Deus aí o que resolve eu prefiro comer ovo frito com ovo frito com arroz e com Deus no meu coração do que caviar sem Deus o deserto com Deus floresce diga o deserto com Deus floresce e o jardim sem Deus vira deserto então eu prefiro o deserto com Deus porque no deserto não vai faltar providência vai chover maná vai sair água da rocha vai ter a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite eu prefiro Deus Moisés olha para a sarça a sarça era comum mas o que estava na sarça prendeu a atenção de Moisés irmãos o que chama a atenção não é o que somos mas é o que temos diga assim não importa o que eu sou importa o que eu tenho espiritualmente você pode ser uma pessoa mais mais simples mas se você tem Deus você tem tudo você é a pessoa mais rica se você tem Deus você é o verdadeiro rico entre os ricos quem tem Deus aqui levante a sua mão bem alto e diga eu sou rico Moisés olha aquela chama arde e a atenção dele é prendida não pela sarça ora irmão se você se prender pela minha pessoa você vai ficar frustrado Silvio Wolf mas se você se prender por aquilo pelo investimento de Deus na vida do pastor Silmar na vida do pastor Adriano na vida do pastor Calinho na vida do pastor Travassa aí você cresce com ele porque a glória você vai dar para ele Moisés olha olha para a sarça a sarça era simples mas o que estava na sarça era diferente a chama ardia no meio da sarça ardia e a sarça não se consumia aí Moisés diz eu vou me apresentar vou chegar bem perto para analisar isso quando ele chega perto uma voz sai do meio da sarça dizendo Moisés Moisés não te chegues para cá porque a terra é santa tira as sandálias dos teus pés descalça-te porque estás diante do Senhor de toda a terra quando Moisés tenta entender a teologia era muito forte Deus disse eu sou Moisés ficou tentando entender ele é mas é o que aí Deus que não complica mas explica Deus disse eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó diga assim o Deus de Abraão o Deus que chama Gênesis capítulo 12 verso 1 ora o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa de teu pai vai para uma terra que eu te mostrarei eu não sei o que é que você veio fazer aqui mas eu quero te dizer esta verdade Deus é o Deus que te chama diga assim ele é o Deus que me chama para quatro finalidades ele me chama para uma grande salvação diga eu sou chamado para uma grande salvação diga eu estou salvo diga eu estou salvo nós estamos salvos há um livro chamado livro da vida aonde o meu nome o teu nome está ali registrado diga eu tenho uma chamada para ser salvo ele chama para uma vida de santificação diga eu estou santificado nele porque ele habita em você e se ele habita em você você é santificado pela presença dele quem é santificado pela presença do senhor é por isso que você hoje ama mais a deus do que o corintias ou não ou você ainda divide o seu coração entre deus e o corintias ou você ainda é fanático ou você ainda está roendo unha vem para a igreja triste angustiado porque que está triste meu time perdeu será que não está na hora de você se deixar ser transformado hein que tal passar por uma transformação que tal se encher de deus e ser santificado pela presença dele e dizer para esta maior idolatria do mundo que é o futebol chega a partir de hoje eu vou adorar louvar glorificar e servir somente a ele quem é de deus aqui diga glória a deus quem tem o seu nome escrito no livro da vida diga glória a deus quem tem certeza do arrebatamento fique de pé agora levante as suas mãos eu sou o deus de abrão bem alto assim ele é o deus que te chama para uma grande salvação para uma vida de santificação ele te chama para uma vida cheia da sua glória ele te chama para ser uma talaia um pregador do evangelho e ele te chama para ser mais que vencedor diga assim eu sou mais que vencedor olhe para alguém que está do seu lado diga para ele parabéns você é chamado para uma grande salvação você é chamado para uma vida de santificação você é chamado para ser cheio da glória dele você é chamado para o arrebatamento você é chamado para ser mais que vencedor agora agora nesta noite o deus o deus de abraão é o deus de isaque diga o meu deus é o deus de isaque isaque é o filho da promessa quem tem promessa aqui bem alto só você que tem promessa dá um jeitinho saia daí e vem aqui porque hoje vai se cumprir promessas na tua vida venha rápido vá rápido eu tenho só mais cinco minutinhos só você que tem promessa porque dele por ele para ele são todas as coisas oh porque dele para ele vem mais rápido aqui mais pertinho aqui querido vem cá a ele 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 para sempre amém oh maestro vem cá por favor vem cá com a sua esposa você já passou por dezenas de provas mas aqui há uma promessa muito grande sobre a tua vida e por mais que o inimigo tente te desanimar as promessas se cumprirão porque ele é fiel tem sido difícil para você e para a sua companheira tem momentos tem momentos que ninguém sabe só Deus sabe o que vocês passam juntos vocês não comentam para ninguém mas Deus vê e ele diz não desanimem porque as minhas promessas são fiéis ele vai cumprir ele vai cumprir uma a uma e vocês glorificarão o nome do Senhor levante as suas mãos para o Senhor porque dele por ele para ele são todas as coisas levante as mãos levante as mãos para o Senhor ouça-me se você tem uma promessa comece a receber agora se você é batizado no Espírito Santo abra a sua boca porque ele vai enchê-la agora ele vai encher a tua boca de riso e os teus lábios de alegria vamos orar queridos as horas passaram eu quero que você se puder segure na mão de alguém que está do seu lado seja aí no banco você não pode vir fique aí mesmo sem problemas vocês que vieram aqui segure na mão de alguém que está do seu lado diga assim o meu Deus é o Deus de Abraão é o Deus de Isaac o Deus das promessas mas é o Deus de Jacó também diga assim o meu Deus é o Deus que transforma ele vai transformar a tua história hoje aqui hoje sabe querido a vida ela é cheia de oscilações altos e baixos quando você acha que vai de repente ela te puxa de novo mas o importante é não desistir e você nunca desistiu apesar das sérias dificuldades você sempre se agarrou as promessas que vem desde a sua infância chega o tempo de Deus cumpri-la ele é o Deus que chama é o Deus que promete e é o Deus que transforma levante as mãos agora e comece a adorar quem tem glória diga glória quem tem aleluia diga aleluia pastor Israel pode vir aqui orar pastor por gentileza vai orando vai orando vai orando vai orando porque Deus vai realizar uma obra maravilhosa na tua vida hoje aleluia